Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série de Let's Play do Mega Man Battle Network 2, bem de onde paramos aí no vídeo anterior, logo depois de derrotar o Quickman. Tem links aqui na descrição para todas as partes anteriores da série, se você quiser assistir. E vamos continuar aí traduzindo os diálogos, todos os textos do jogo agora. Estamos aqui na cena para uma entrevista ao vivo com esse garoto aqui que tem tanto mérito aí. Que grande ação você fez, como é que você se sente salvando tantas vidas? Ah, estava frenético e eu não estava pensando tanto assim nas vidas. Ah, não seja tão humilde, Lan. Estava todo mundo vendo. É isso aí, você é um bravo, pequeno herói. Eu... mas o Chaud, o Chaud é o verdadeiro herói aqui, Lan. Ah, mas aquele batalhador na net oficial não pode ser encontrado em lugar nenhum. E além disso, você e o seu nave foram quem derrotou aquele nave malvado, né? Bom, sim. Então é isso aí. Pode encher o seu peito aí e se orgulhar. O corajoso, jovem Lan, muito obrigado por estar aqui com a gente. O evangelho da mafia da net, há rumores de que eles estão envolvidos com isso. Será que os oficiais do nosso país podem se opor a esse evangelho? Nós esperamos que eles tomem medidas para garantir nossa segurança. Essa aqui foi a Ribita reportando ao vivo da cena. Bom, primeiro o Arashi, depois o Dave. Bom, eles estavam nos elos mais baixos no fim das contas. O mundo logo vai conhecer o verdadeiro poder do evangelho. Sombrio, agora a sua vez de brilhar. Finalmente chegou. Me pague o suficiente. Eu vou fazer o que você quiser que eu faça. Qualquer coisa. Finalmente. Ah, como eu gosto de trabalhar com profissionais. Ah, que sono. Tá com sono aí, Lan? Ah, foi uma super bucejada aí que você deu, hein? Ah, tava pensando no que fazer com o meu projeto de pesquisa livre. Por que a gente sempre precisa fazer alguns projetos? A gente tá de férias. Bom, por que você não faz sobre alguma coisa que você esteja interessado? Alguma coisa que eu esteja interessado, né? Ah, o que foi isso? Então, Lan pegou um balão. Um balão. Tem uma coisa amarrada na sua corda. Parece que é um arquivo de chip, né? Você pode dar uma olhada nisso pra mim? Claro, só um segundo. Bom, parece dados estrangeiros. Olha, tem um texto aí. Nossa, arquivos de um país estrangeiro. O que que tá dizendo? Bom, vou tentar traduzir, tá? Começando o programa de tradução. Tradução completa. Bom, parece que é um tipo de carta. Você poderia ser meu colega de correspondência à distância? É isso que tá dizendo. Mas não, colega de correspondência? Você pode ser divertido. De que país quer? Bom, pelo formato, eu diria que é da... Youngland. Youngland, você quer dizer aquele lugar que é famoso pela sua comida gostosa? É isso. Não, não começa a berrar você, não. Você quase me deletou de tanto susto. Então, o que que é isso, afinal das contas? Ah, decidi um assunto pro meu projeto de pesquisa. Ah, isso é ótimo. Então, o que que vai ser? Vou estudar as grandes comidas do mundo. Bom, não posso imaginar outra coisa que me encaixaria mais com você. Mas isso parece que vai ser divertido. Você deveria fazer isso mesmo. Mega Man, a gente pode dar uma olhada na Youngland a partir da net. A pessoa que mandou essa carta pode poder nos contar sobre a comida de lá. E se a gente fizer amigos e puder ir pra Youngland, pense em todas as coisas que a gente poderia comer. E aí, rápido, vamos entrar na internet a partir de casa. Youngland, aí vamos nós. Ah, você parece que tá atipicamente empolgado. Mas tudo bem, vamos pra Youngland. E aí, temos nossa próxima missão, aí. Primeira coisa, ir pra casa. Agora, olha lá, hein. As péssimas são só pra ficar brincando. O que? Você vai fazer uma pesquisa pro seu projeto? Que bom pra você, lá. Ah, tá pensando o que? Não é? Subestimando aí o poder da educação. Então, executar, entrar no computador e agora... Aquele bom e velho labirinto aí, vai. A gente só vê o mundo em termos de zeros e uns. Por isso que a gente odeia as incertezas. Ah, deixa eu aproveitar pra dar uma gravada também, né? Vambora. Sei lá, onde é que fica a Youngland, né? Vamos pra net de Youngland. Mais fácil falar pra fazer, mas... Enfim, vê esse tiro aqui que eu vou... Nem tinha visto ele funcionando ainda. Olá, internet é divertida. Você quer ir pra Youngland? Bom, pra chegar lá, vá pra esquerda, no fim da Dan Area 3. Ok. Então... Pra esquerda depois. Mas não pode abrir isso aqui sem senha. Na esquerda vai pro transporte. Na direita você vai pra praça. Bom... Transporte pra... Pra onde, né? Vamos ver... Vamos ver... Por que que vem de bom? Ah, tem vida. Pode... Pode ser. Vale a pena. Ah não, aqui já é pra... Pra fora da net. A Dan Area é um lugar muito seguro. Graças, é claro, ao trabalho dos oficiais. Viva a praça. Então vamos pra lá. E começar a decorar. Onde é que é a... A área dentro aí. Onde é que são todas as numerações. E aí 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 Vamos lá Bate aí Arrebenta com tudo Ó Tá tablet Um golpe Varrendo Todo mundo ali Bom, eu vou falar que o caminho em frente Desconecta A praça de Koto Eu quero tentar Mas ainda tá sendo construída É rapaz Eu só quero Ir pra, na real Pra área 3 Aí Tá mais difícil do que Poderia imaginar Aí o caminho Mas tudo bem Agora o meteoro Boa Vai em frente Vai pra esquerda E você vai estar Em um Ah, olha Que bom Então calma aí Reto e esquerda Isso é que os humanos Chamam de cidade Natal Tá Reto e esquerda Aí ó É, eu preciso de É, eu preciso de Centro De Lactopia Só que A gente com a licença A Podem passar Lá Aqui diz que a gente precisa pegar a licença A Pra poder passar disso aqui E pra pegar isso aí A gente precisa fazer um exame lá no centro Vamos esquecer de ir Ah, no lugar físico a prova Não, faz tempo que a gente não Não faz aí a prova Nossa, eu esqueci agora Se é em Okuden Ou no No passo pra cá Vamos ver Talvez fosse em Okuden Ou não Não aqui, né Centro oficial Não, você tem um e-mail Todo mundo já jogou Com o trocador de chip No centro O que? Pra quem não tá familiarizado Deixa eu explicar Como é que funciona Coloca três chips Que você não precisa E você vai ter um chip de volta É como a loteria Os chips que saem de lá São aleatórios E Só porque você colocou Chips bons Não significa que um bom vai sair É tudo Dependente da sorte No fim das contas Por sinal O que tem no centro É um normal Eu quero fazer um especial também Então fique de olho Ah, eu esqueci de um ponto importante Cada vez que você usar a troca Você vai Salvar no seu pé Então tenha cuidado Para não apagar dados importantes Certo Oi, eu sou um batalhador na net Mestre Mandado dos laboratórios Hickory Eu sou tão bom Eu sei tudo o que é Para saber sobre as batalhas na net Eu não perdi as últimas 69 batalhas Acho que pode ganhar Lan, você quer desafiar? Bom, não necessariamente Tô pronto como você estiver Primeiro grava Para não ter que andar Vai que... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito bem Mas o Gateman é forte demais Aqui vem uma ajudinha para você Vamos ver, né? Sei lá como é que vai funcionar Esse camarada Ah, ele manda Esses Soldadinhos aí Esse é um bom golpe Contra Contra ele Esse aqui também Nossa É até o Um dos melhores Ou até o melhor Card que a gente tem De bom É que quase todo golpe Meio que pausa ele Valeu 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 Será que esse aqui... Ah, agora tem uma... Ele fica botando ali uma proteção. Essa agora... Bem que tava muito fácil, não podia ser tão fácil assim. Ainda tem a bomba. A bomba é uma... Uma ótima aqui pra... Pra segunda metade da luta, por favor. Vai pegar a área ali? Tá vendo tão bem. Oh, como é que complicou, velho. Não pode tomar golpe desse... Daquele jeito nenhum. Tentar dar um socão no... Ah, não, não adiantou. Pior que a gente tirou bem a vida dele. Ha. Bom, não deixe sair e te derrubar. Você é muito bom. Tá, vamo mais, vamo aí. Agora a gente começou a aprender o... O padrão dele aí, ó. Tá, vamo lá. Tá bom que dá tempo de... De quebrar todos os bichinhos que ele solta. Tá, vamo lá. Tenta... 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 Mãe me pare. Te cintauhan. J wir tentảo queія tem... Quase uma... Tenta... Tenta... Te... É. O que é essa? Vou deixar todas as cartas melhores para a segunda metade da luta. Mas acho que tomar a área ali foi bom também, porque até quando ele botar o escudo, se ele for botar logo o escudo, já ficaria restrito a esse cantinho, eu acho. Eu espero que ele faça logo, vamos ver. Não, o escudo veio para cá, de qualquer jeito. Foi difícil poder encaixar... Vamos ver se ele... Espero que o escudo não proteja dessa aqui. Não consegui atacar por quê? Bom, tudo bem, vamos lá. Tem outro ataque também. Ah, acho que ele ia ali. Cara, esse negócio do escudo é muito ruim. Será que não dá para quebrar ele? Não. Não bem que a Ru ignora também o escudinho, que já é bom. Ah, manda aí o meteoro, vai. Ah, esse aqui foi bom, hein. Ele passava por baixo do escudo ali, eu não aproveitei, mas tudo bem. Gutsman, vai lá, manda bala. Isso, garoto. Ah, ele tem como ficar presa? Como é que você é promissor? Acho que se acertar esse... Aí, boa, boa. Bem chatinho. Que bom que a gente passou, mas aí vem um troféu também. Nada mal. Not half bad. Troféuzinho de bronze. Agora mesmo com a sua ajuda você é bom. Aqui está um presente. Aí pegamos um poder de mais vida. Nada mal. Continue assim e depois volte e me desafie de novo. Ah, não sei se faria de novo, mas... Certamente aprecio que a gente conseguiu derrotar ele. Fazemos três casos e só hoje. Não só a gente aceita pedidos para parar o vírus, mas a gente também encontra pessoas desaparecidas, trocamos chips e muito mais. Bem no centro. Ah, você veio tirar a licença A? Mas você acabou de tirar B, não foi? Olha se você não é ambicioso. Tá bom, e aí? Como é que eu tiro a licença A? Ahn... Os crimes terríveis da NET estão em alta desde o incidente da WW. Os oficiais estão ocupados, já que a sociedade da NET estão com caos. E onde é que aquele dispositivo estranho veio? Quem deixou ele lá? Bom, acho que é só pegar o elevador então. Ahn... Landa, se você pegar o elevador você tem que apertar o botão, mas não pode usar porque o sistema de segurança está ativo. Bom, vou compartilhar alguns sub-chips com você. Dê uma olhada. 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 Que você é tarde demais. Então a gente tenta conversar sobre a prevenção de crimes. É... Minority Report. Se você apertar o botão mais nada, aconteceu. o computador hospedeiro, um de muitos. Servidor de café, mas você pode entrar. Bom, vamos ver aqui. Não deve ter nada de mais aqui, mas... Meu trabalho é fazer café gelado. Se quer um copo também, sento muito. Esqueci que os naves não podem beber. Sou o programa de fazer o café quente. Todo mundo bebe gelado no verão, então eu estou bem entediado. O programa de café gelado está totalmente empolgado. Melhor ele esfriar um pouco a cabeça. A minha maior preocupação é como é que a gente vai conseguir chegar na licença A. A gente falou com a outra, mas não ajudou em nada, pô. Boa espadada aí. Não era fácil, mas... Conseguimos. Mesmo assim... Porque às vezes aparece algo... Super difícil ali. Eu amo o centro. É tão legal. Arrasta ali embaixo, né? Tenho uma licença. Estou certo. Você sabe que... O centro é o... Santoro da Segurança de Electopia. Simboliza nossa segurança e tranquilidade. Tem uma licença de batalhador? Significa que você está representando os oficiais. Sempre lembre disso enquanto estiver viajando por aí. Que licença você vai testar? Licença A? Bom, se uma criança como você pode passar, ótimo. Vai em frente. Com licença, eu gostaria de fazer a prova do exame A. Bom, posso olhar para o seu patch. Bom, deixa eu dar uma olhada nos arquivos por um segundo. Ah, parece que você ainda não está qualificado para o exame. Com o batalha da cidade, você precisa consertar alguns problemas primeiro. As pessoas nos mandam pedidos e a gente vai lá resolver seus problemas. Uma vez que você resolve o problema, o cliente nos deixa saber que você esteve aqui. Assim a gente pode manter o seu nível de experiência. Vamos ver. Eu tenho três pedidos aqui. Eles estão todos bem difíceis, então deve ser uma boa experiência para você. Vou marcar com operações especiais no quadro. Vá resolvê-los e volte quando estiver terminado. Só tome cuidado lá fora, certo garoto? Ah, tá. A gente não pode ir à sala de exame. O que você acha que tem do outro lado do oceano? Vamos lá, tem a entrada por baixo. Vamos ver alguns problemas e seguir com o exame. Me pergunto que tipos de problemas e pedidos será que tem lá. Vamos dar uma olhada lá. Ah, tem vários. Bom, missão 1. Cadê? Eu realmente preciso de ajuda. Eu queria conversar pessoalmente ao invés de aqui no mural. Preciso de ajuda de um bom detonador de vírus. Estou esperando em frente à rua de Aicilice. Aceitar o trabalho, sim. Eu vou no café. Estou esperando no café com a vista para o oceano. Vou explicar o trabalho pessoalmente. Tem algum perigo envolvido, então o seu nave deve ser forte. Tá bom. Ah, tem que fazer um de cada vez. Nossa. Então, Aicilice. Vamos lá. Cara, que demora. Vai ter que ir, resolver e voltar. Estecando artificialmente aí a duração do jogo. Ah, você viu meu pedido? Ok, então deixa eu explicar meu problema. Você tem que me prometer que não vai contar para ninguém, certo? Eu estava testando uns naves experimentais e aí eles fugiram. Tem três deles em algum lugar na cidade de... Como era? Na rede de Aicilice. Eu sei que eles não chegaram na grande net ainda. Então o que eu quero que você faça é encontrar esses três e os delete. Mas cuidado, eles fazem vírus quando estão se sentindo ameaçados. Você tem que derrotar os vírus antes que eles possam deletá-los. É isso aí, boa sorte. Eu vou gravar algum lugar daqui. Tipo, devem ser lugares em QD para, tipo, entrar. Não dá para fazer ali. Eu, tipo, encontrei meu amigo da net. Foi super divertido. Eu quero fazer muitos amigos da net. Mas, tipo... Onde a gente vai se conectar aqui também, né? Eu sou um batalhador oficial quando eu crescer, mas... Você tem que fazer um teste para se tornar um batalhador, né? Eu odeio teste. Aqui é bom para pique-esconde. Mas tem um... Brinquedo quebrado. Espera aí, parece que dá para entrar nele. Ah, bom. Vamos ver se ele ainda está aqui então. Bom, entrar num brinquedo quebrado é bem incomum. Quando eu era jovem, eu brinqueava com as crianças um dia inteiro, mas ninguém se importa mais. Bom, mas eu não desejo do meu sonho de brincar com as crianças de novo. Nossa, que triste, hein? Ah, não. Nós fomos pegos. Bom, não temos escolha. Vamos lá, vidro. Bom, será que é esse então? A gente precisava... Tomara. Vambora. Deve ser. Se for, menos mal que aí é só, tipo... Procurar por lugares em que dá para entrar. Por mais que eles terem uma boa vida. Uma espadada correndo. Será? Isso. Boa. Bom. Está deletado aí. Deve ter mais... Mais dois desses então. Não imagino que esteja aqui também, mas... Não imagino que esteja aqui também, mas... Não tem a memória. Vamos terminar a ronda. Como que não quer nada? Aqui não vai dar para quebrar. Para ficar protegidos também, né? Então... Tem isso, né? Fala, Ro. Ganha essa lute aí para a gente. Agora vamos só ver. Aquele outro canto ali também. Opa. Tinha uma grana, tá? Ali a gente foi. Tá bom. Vamos ver o que o cara fala. Deve ter mais dois, imagina. Bom, deixa eu te explicar o pedido mais uma vez. Estava testando e tal. Tem três deles em algum lugar. Entraram na net. Bom, não falou nada. Vai ter outros lugares para se conectar. Bom, está vendendo subchips aí. Lala, não quero ser intrometido, mas você não tem um dash ataque J. Tem? Se tiver eu trocaria pelo meu spreader. Vai ser um ótimo presente de aniversário. Você não precisa mesmo. Não tem mesmo esse chip? Não. Ah, pior que não tem muito lugar possível de conectar até essa praça e tal. Uma loja aqui. Fechado temporariamente. Um monte de casas vazias aqui nos tempos de férias. Maldito seja o calor. Preciso encontrar um lugar mais gelado. Bom, essa escorrega tem areia no fundo, então é seguro. Quem dera a gente pudesse ir ali. Uma estátua de esquilo. Parece ser o mascote do parque, mas por que tem um esquilo aqui? É um mistério. Cara, onde mais a gente vai poder entrar aqui? Na casinha? Ah, um sistema de segurança em forma de casinha de cachorro. Se um ladrão chegar perto, ele vai latir como se fosse um cachorro. Você pode entrar aqui na manutenção. Vamos lá. Cara, mais uma opção. Deve ter outro vírus escondido aqui. Vamos ver. Ah, desperdicei a espada. É incrível que nenhum deles acertou. Acertou, bom. Ah, cadê o... não vai estar aqui? Não é como se tivesse muito lugar possível de entrar. Talvez no meio ali. Ah, ele paralisa um pouquinho. Não sabia também. Ah, o outro tiro lá era melhor. Muito bom. Havia sido um pouco mais rápido só. Ah, não está nada aqui. Bom, esse aqui é meu aviso quando tem emergências. Vocês devem saber, eu sou um guarda no formato de cachorro. Protejo a família rica ali todo dia. Ah, que bom. Obrigado pelos serviços prestados aí, né? Agora, tipo, já está difícil achar lugar que dê para entrar. Se aqui que entrou não tem nada, onde vai ter? A moita ali não dá. O ponto não dá mesmo. Ah, pelo visto. Será que ele pode estar dentro da escada? Não seria grande net ainda, talvez. Vamos ver. Ah, entrar no Game Boy aí dele. Ah, está aqui, ó. Droga, como é que você me encontrou aqui? Tome isso. Ah, e a barra também, né? Tem que procurar até aqui. Ah, tá aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma velha TV tão grande, é legal que você pode colocar coisas em cima dela. Muitos trabalhos de casa ali que não foram tocados. Bom, aí não vai ser no PC dele que eu acho que já conectaria com a grande net, né, como falaram ali. Piano elétrico é o favorito da Mail, mas ela nunca toca, provavelmente é por isso que a força tá desligada. Panel de controle pra tudo da casa, um modelo antigo que não dá pra conectar. Vai começar o seu projeto já, eu tô quase terminando o meu. Não é bom pra você. Um savebot desenho, vai bom, vai. Seus pequenos olhinhos rolandes são muito fofos. Tem um porte aqui, mas tá quebrado. O PC da Mail, dá pra entrar nele. A lixeira tá vazia. Ah, bom. Não dá pra entrar em nada da casa dela. O estátua do cachorro, parece real o suficiente a ponto de te morder. Uma pintura mundialmente famosa, mas é uma réplica. Uma estátua de bronze do ancestral da Yai. Muito pequeno, mas elegante. O pós de entrada tá cheio de poeira. Não dá pra usar ali também. Uma banheira. Aquecedor, que dá pra entrar. Vamos lá. A gente já fez aqui missão antes, mas... Vai que... Ah não, é da fase mesmo aqui. Então não. Ali já foi missão principal e tudo. O PC dela, que já levaria pra Net, o rival do Servibot. Parece que tá bem gasto. Pratos antigos. Sabe, a casa realmente é o melhor lugar do mundo inteiro. O que é no espelho. O tamanho certo pra ela. Telefone antigo. Que tem uma entrada. Vamos ver. Quem sabe é aqui. Porque aqui a gente não... Não tinha tentado a sorte ainda. Vamos ver. Tomara. Aí tem... Tipo, não necessariamente os caras vão estar no mesmo lugar toda hora. As pessoas usam os pets hoje em dia. Então não nos usam muito mais. Sim. Ah seria tão bom se tivesse ali Ah não dava, vamos fazer o que também Pelo menos o cara da espada tá inutilizado agora Eu recomendo malhar um pouquinho mas acho que nem isso vai te ajudar quando tiver muito trabalho, as pessoas adoram produtos novos e esquecem dos antigos O trabalhador veio e tá me consertando agora, não tô me sentindo muito bem porque eu não sou muito usado ultimamente Ah tá, tal qual a casinha de cachorro, ali não tinha nada Aqui a gente foi já também, não tem mais nada pra conectar, tem na própria casa né, quem sabe aqui O forno pra fazer o cheesecake Último desafio, fazer o cheesecake perfeito, vai continuar cozinhando até acertar A TV é super fina, aqui não tem porta de entrada Como é que tá dando essa pesquisa hein, canal de controle pra casa e tem uma porta, vamo lá Mais uma opção Procurar as cegas é difícil, eu controlo as aplicações elétricas até a força do banho Mais uma ótima mensagem que você for the best Mas um bruxo, não tem tanta coisa Agora vamos lá! Mas um aparelho de bola que é muito boa Togucado como paribus Mas um barco de bola E aí Agora já era o que você quer fazer Togucado Tem Machu Tô trabalhando hoje, vou trabalhar amanhã, trabalho todos os dias. Nosso trabalho é garantir o conforto dessa família. Ah, confortável teria sido encontrar o que precisa, mas é tudo bem. Resposta para o último teste, estão escondidos aqui, mas vai ficar encrencado se a mãe achar para todo esse lixo despertar memórias. Tá um pouco cedo para dormir, né? Tá. A jadeira tá tão cheia. Nada bem que a gente possa visitar, sei lá. Não precisa explicar mais uma vez. Será que aqui dentro ficaria algo? Uma lixeira fofa. Muito bem, também quero dirigir um grande trem. Todo tipo de pôsteres na parede. Não dá para entrar ali, então não. O que pode estar faltando? Tem uma coisa aqui. A chama dela tá ali no topo. O computador dela seria um atalho, né? Pro... 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 Pro mapa não... É... Não vai ter aqui o... O vírus. Não tem muitas casas possíveis, só três até. Tem essa aqui que também tá fechada há muito tempo. Cara, a gente passou, hein? Será que tem um outro... O videogame será que importa, né? Seria um pouco embaçado se fosse isso, mas... Não deve ser não. A mesma coisa... Qualquer um deles, eu acho. É o que eu exatamente... Tem uma mãozinha na hora. Tem um pouco tempo, né? Tem uma mãozinha de bola? Tudo bem. Verdade... Você pode pegar o jogo, não? Você pode pegar o jogo, né? Tem uma mãozinha de bola. É uma mãozinha de bola. O... Não é, tem o jogo. Começando a ficar... Sem ideia. Deveria estar aqui. Será que eles mudam de ordem? Pode ser. Improvável, mas... Tem alguém ali também. De repente na escola, quadro negro pode entrar. Já levou para a escola de uma vez, né? Antigamente tinha todo um pátio ali na escola. Ah, tá aqui. Boa. Ah não, nos viram? Peguem-nos. Tem que ficar relativamente em movimento aqui porque... ... 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 missões tem que fazer. Espero que as próximas sejam um pouco mais amigáveis. A gente pode até salvar antes de pegar. Aqui na real, aqui do café. Café com vista para o oceano. Vamos lá. Aqui é o oceano. Onde é que tem um café agora? Bom, veja, eu te ahn, 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 ahn. Bom, vai ser o problema. Se você me ama, apenas diga. Comandes, qual é? Você sabe sobre os avanços? Se você combinar chips, de certa forma, eles vão virar mais poderosos ainda. O quê? Vou fazer um combo? Não me pergunte. Mas eu ouvi falar que os chips com códigos em ordem tipo A, B, C, D, E, tem poderes ocultos. Ah, aqui o café. Já trabalhei no restaurante, mas o pagamento era muito ruim. O café paga melhor e tem uma ótima vista. Mas o café, será que é esse aqui? Ah, foi eu que fiz o pedido. Você vai aceitar o trabalho, né? Eu sabia que você não era uma criança comum. Eu quero um certo tipo de nave deletado. Vou estar escondido na net de Dent City. É um vídeo que está se espalhando para programas em tudo que é lugar. Deixe saber quando você terminar o trabalho. Ele é bem chatinho, então você vai saber quando estiver encontrado. Boa sorte. Esqueceu do que eu disse? Delete um nave em Dent City, tá? A gente pode viver também. Quer ver, ó, se a gente... voltar para a tela título e carregar as outras missões, ó. Missão 2. Venha para Koto Square. Encontrar uma nave mal encarada. Não. E essa aqui ajuda a encontrar um programa perdido no Vale de Okuden. Vamos ver. Põe, vai estar onde? Ah, no meio do rio. Tá, vamos ver. Quem sabe esse é um pouco mais fácil. Pelo menos andando no mundo real aqui não... Não vou ficar tendo luta toda hora. Bom, está no meio do rio, né? Muitos peixes aqui. Vou pegar dois ou três para o jantar hoje. Tá, não era esse. Deve ter outra pessoa, talvez. Mais para frente lá. Olha, a água é cristalina. Bom, eu esqueço das coisas ruins, simplesmente olhando para a estátua do Guardião. Estou pesquisando a poluição atmosférica. Quando comparado ao ar aqui com o da cidade, o ar da cidade é muito poluído. Deve ser tipo... Pra cá, ó. Ah, até você que vai aceitar meu pedido. Ele é mais ou menos assim. Um programa do meu filho se perdeu na net. Acho que é provável que esteja em algum lugar na Dan Area. Ele ainda é muito pequeno. Eu sou um cara aqui da vida no mundo real. Eu não uso muito a net. Então, vim até você. Se encontrar o programa perdido na net, venha e me conte. Estou contando com você. Então... A Dan Area, tipo... Passou por ela hoje, já. Se tivesse onde se conectar por aí. Ah, chega no carrinho ali em cima. Dávamos o carrinho e já não está mais lá, então... Vamos ver de voltar lá para casa, onde conecta normal. E de lá a gente vai para... Para a internet e encontra aí. Essas emissões meio demoradinhas, mas... Fazer o que, né? Vamos deixar salvo e pronto aqui. Daqui a gente vai atrás do que o cara precisa. Já foi produtivo. Já andamos bem na história hoje. Conseguimos aí pegar troféu. Tá legal. Então tá bem, salvo. E logo menos a gente continua o jogo na sequência aqui no canal, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Agradecendo a companhia de vocês. Verão um beijo para os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.